Paradinha aí, né? Ele recuperou o país. O engraçado é que a fala dele não bate com a realidade, certo? O ex-presidente deixou o país passando tudo o que passou em 2021, 2020, 2021, início de 2022 ali, né? Passando tudo o que passou, entregou o país com superávit. Dinheiro sobrando nas contas do governo. Esse que está aí, que disse que recuperou o Brasil, está com déficit de mais de 100 mil já, né? Parece que está rolando nessa casa aí de 100 bilhões. 100 bilhões, né? É, 100 mil, ó. 100 bilhões é coisa boba, né? 100 bilhões é coisa boba, 100 bilhões é coisa bobinha. 100 bilhões. E o mercado, em alerta, em um mês, estatais brasileiras vão de superávit a déficit de 500 milhões. Mais de 500 mil, acho que é mais, chega a ser mais de 600 mil empresas se fechando, fecharam as portas. E o camarada falando que recuperou o país, que está recuperando. Mas de que tipo de recuperação que ele está falando? Porque eu acho assim, que quando você está recuperando algo, é porque algo estava ruim e você foi lá e organizou as fontes, colocou em dias, né? Eu recuperei, quer dizer que eu arrumei, eu consertei. Mas o que ele consertou? Na verdade, nada, né? Só que é um discurso que cola para o povinho dele, né? O povinho que assiste aquele canal. Inclusive, já falei ontem, eu estava em um lugar, acabei vendo, é lá na TV, passando lá a propaganda do governo, né? Dizendo que gerou, não sei quantos milhões de empregos, que a indústria está crescendo. Isso é aquele comercial mais mentiroso do que aquele. Só o dono do comercial mesmo, né? Porque as coisas estão indo de mal a pior. Aí você olha a propaganda comercial lá falando que o Brasil está de vento em popa na boca da mídia.